E o corregedor do TSE, que é o ministro Benedito Gonçalves, disse que o presidente não pode mais utilizar aquelas imagens. Já havia uma determinação e o ministro falou que o presidente que é candidato à reeleição descumpriu a decisão da justiça, continua usando as imagens do 7 de setembro na campanha dele. Por isso a chapa Lula Alckmin entrou aí na justiça pedindo para que essas imagens sejam de fato retiradas e o pagamento de uma multa de mais de um milhão e meio de reais da campanha de Bolsonaro que disse que vai responder a esse documento ainda também ali nos autos, saca a moto? Olha, o presidente da República, a gente sabe isso desde o começo, ele fez o 7 de setembro como um megacomício, um megacomício no Brasil e um megacomício no Rio de Janeiro. Tanto é que no Rio de Janeiro, você vai pegar as prestações de contas dele, as únicas duas coisas que ele pagou diretamente, pelo menos até agora, vamos ver se ele declara o resto das coisas, foram grades de segurança e produção de imagens para exatamente utilizar. O 7 de setembro foi feito para que três imagens fossem produzidas, uma no Rio, uma em Brasília e uma em São Paulo, mostrando os seguidores do presidente preenchendo Copacabana, vindo a paulista, explorado dos ministérios, a fim de ser usado na campanha eleitoral. O problema, isso já é um problema em si, porque o presidente queria exatamente mostrar isso por conta do que ele chama de data-povo, ele queria mostrar pessoas na rua para contrapor a pesquisa eleitoral, dizendo que a pesquisa mentia, o que a gente sabe que é bobagem. O presidente é um homem popular, tem um monte de gente que gosta dele, tem 30% de intenção de voto, é claro que ele consegue colocar muita gente na rua, o que não significa que ele tenha 44% do que o Lula tem. Agora, o problema, tem um outro problema, além dessa coisa de usar as imagens para tentar desmerecer, desqualificar as pesquisas, você também tem um outro ponto, que é o seguinte, os eventos, como o do Rio de Janeiro e de Brasília, levaram dinheiro público. O de Brasília, você teve um chamamento, teve forças armadas, as desfilaram, no Rio de Janeiro teve navio, teve avião, teve tudo isso, isso custa dinheiro, e isso atraiu gente para o evento, e o evento, na verdade, foi um grande comício presidencial, ou seja, dinheiro público foi gasto, sim, nesse processo. Por conta disso, o presidente não poderia utilizar essas imagens na campanha eleitoral dele. E aí teve toda essa briga estabelecida, porque o presidente quer usar, usou efetivamente nas redes sociais, e a oposição, os adversários, dizendo que não pode ser usado. Agora, isso aí estava na gênese do projeto, a ideia era usar, e o presidente efetivamente usou. Você vai ter que tirar agora do ar? Paciência, mas ele já usou e já distribuiu. As pesquisas de opinião dizem que não causou tanto impacto assim, até porque o alimento custa caro, a comida continua custando muito caro, e continua aumentando no Brasil, e é isso que, no final das contas, tem importado para os trabalhadores.